Falo com Deus, antes de sair de casa, ponho a moto na estrada, eu falo com Deus, dou a ele o comando de tudo, dos sonhos, dos planos, pássaro, tô aqui emocionado, meu irmão, só cantando você, o pouquinho que eu sei, esqueço um pouquinho das letras, mas não esqueço de agradecer, agradecer a vida e agradecer o que ela me proporciona, as bênçãos divinas, obrigado, meu rei, obrigado. Vamos à ruta!